E aí, gente? Só alegria? Bora crochetar? Hoje eu vou trazer pra vocês o tampo de vaso Iriá, né, que algumas pessoas me pediram. E tá aqui o meu tampo do vaso. A lista de materiais, gente, é a mesma que eu fiz lá no tapete Iriá. Eu vou deixar o card do tapete ali no box de informações também, ok? Porque ele ficou assim, ficou muito lindo. E ele é junto, né, com o tapete Iriá, que eu já mostrei, né? Ó. Ok, pessoal? Ai, tô apaixonada. Ok? Então, vamos à nossa aula? Bora lá! Pra fazer o meu tampo, gente, eu vou tá utilizando aí, né, os materiais que eu fiz no tapete Iriá, tá? São os mesmos materiais. Esse aqui agora é o tampo do vaso. Então, pra fazer o meu tampo, gente, eu vou tá utilizando essa parte central aqui do square, tá? Eu vou mudar agora na parte do verde. Eu amarrei aqui o fio. Aí, eu vou começar aqui, gente, ó. Já vou subir três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E vou fazer um leque aqui dentro. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Bora, e isso? Mas... Tá fechada. Ai, gente, meu gato, olha. Duas correntinhas, venho aqui, faço um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui. Vocês tão vendo aqui, gente? Tá passando um rabo aqui na frente. Mais um bloquinho de três pontos altos. Ó. Duas correntinhas, um leque. Porque assim, gente, eu vou ter dois cantos só no meu square do tampo, né? Porque eu quero que ele fique arredondado. Então. Eu vou agora, gente, só fazer bloquinhos, ó. Eu fiz aqui, essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar pra trás do tampo. E agora aqui que eu vou fazer arredondado. Eu vou esconder o fio, hein? Aqui onde eu vou fazer arredondado, gatinho, eu vou fazer só bloquinhos, tá? Então, assim, duas correntinhas, bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazer assim, gente, essa agora, em todos esses espacinhos aqui, eu vou só fazer bloquinho. Não vou mais fazer nenhum leque, tá? Porque eu só vou ter dois cantos, né? Que é só a parte de trás que vai ficar reta. Ok? Eu vou terminar aqui, ó. E aí, eu volto pra fazer a próxima, tá? Aí, ó, ficou assim, né? Ó, eu tenho aqui os dois cantos, os dois leques. E aqui, ó, eu fiz só bloquinhos separados por duas correntinhas, ok? Agora, eu vou trabalhar com o meu fio cru, o barbante cru. Vou amarrar aqui. Aí, eu prefiro amarrar, gente. Se vocês quiserem iniciar com ponto alto, vocês iniciem, tá? Eu gosto de amarrar mesmo. E aí, eu vou fazer aqui, gente, leque dentro de leque. Sobe três correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas. Vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer um bloquinho. De três pontos altos. Duas correntinhas, aqui no próximo também vou fazer um bloquinho. Duas correntinhas. Agora, aqui, gente, eu vou fazer um leque, né? Porque senão vai ficar muito repuxado. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fiz dois bloquinhos, agora eu vou fazer um leque. Três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo eu vou fazer um bloco. Duas correntinhas, no próximo eu vou fazer um bloquinho. Duas correntinhas, no próximo, um bloquinho. Ó, vai ter três bloquinhos aqui. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, aqui, gente, eu vou fazer mais um leque, tá? Porque aqui tem que ter os aumentos, né? Senão, não vai dar certo o nosso tampo arredondado. Então, eu vou fazer um leque aqui. Ok? Então, vamos lá. E agora, eu sigo, ó. Vou fazer aqui um bloquinho. Aqui um bloquinho. Aqui um leque dentro de leque. E depois, bloquinho dentro aqui de espacinho. E fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Quando eu chegar aqui, gente, daí eu retorno, ok? Aqui, agora, é normal, ó. Vai ser bloquinho dentro de espacinho. E aqui no canto, leque dentro de leque. Então, vamos lá. Terminei aqui a carreira, né? Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo. Caminhei com ponto baixíssimo até o centro aqui do meu leque. Leque. Vou subir três correntinhas e vou fazer aqui leque dentro de leque. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Aí, eu vou fazer normalmente aqui os bloquinhos dentro dos espacinhos até aqui nesse leque. Quando eu chegar aqui nesse leque, daí eu volto pra mostrar a continuação, ok? Aí, eu cheguei aqui no meu leque aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, tem o leque dos cantos e aqui é o leque da curva. Agora, gente, eu vou trabalhar, ó, leque dentro de leque aqui. Duas correntinhas, três pontos altos. E vou fazer um leque agora, gente, em cada um desses espacinhos aqui até eu chegar aqui nesse leque aqui. Eu vou ficar com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis leques, tá? Separados por duas correntinhas, ó. Eu fiz o leque aqui, duas correntinhas. Eu vou fazer mais um leque aqui. Em vez de fazer bloquinho de três pontos altos, eu vou fazer um leque dentro de cada espacinho. Duas correntinhas, próximo espacinho, mais um leque. Ok? Eu vou terminar aqui os meus leques. Eu vou fazer só leque aqui, gente, agora, ó. Eu vou, que nem eu falei, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. Ok? Aí, aqui, eu vou trabalhar de novo os bloquinhos. Aqui é a lateral do tampo. Aqui também, ó, eu vou fazer leque dentro de leque, bloquinho dentro de espacinho. Vou chegar aqui, fechar com ponto baixíssimo. E aí, eu terminei essa carreira. Eu vou terminar essa carreira. Aí, depois, eu volto pra gente continuar. Terminei aqui a minha carreira, tá? Fechei aqui com ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos até o centro do leque. E aqui, eu vou fazer leque dentro de leque. Essa carreira agora, gente, eu só vou fazer leque dentro de leque aqui nesses dois cantos, tá? O resto vai ser tudo bloquinho de três pontos altos. Bem fácil, né? Até aqui, ó, onde eu fiz leques, é tudo bloquinho agora. Carreira toda de bloquinho. Eu vou fazer junto com vocês até eu chegar ali nos leques, aí eu vou mostrar. Mas não tem segredo, gente. É só bloquinho dentro de leque, bloquinho dentro de espacinho. Vamos lá. Ó, cheguei aqui no primeiro leque, vou fazer um bloquinho aqui. Só um bloquinho, tá? Aí, dentro do espacinho, ó, também vou fazer um bloquinho. Tudo separado por duas correntinhas. Ó, dentro do leque um bloquinho. Oxi. Duas correntinhas aqui dentro do espacinho, também um bloquinho. Então, assim, eu vou fazer assim, gente, só bloquinhos em toda a volta agora, até eu chegar aqui nesse leque. Aqui eu vou fazer leque dentro de leque. Aqui eu faço o bloquinho dentro de espacinho, fecho aqui com ponto baixíssimo e termino essa carreira, ok? Vou terminar essa carreira e daí eu volto pra gente continuar, beleza? Terminei a carreira e ela ficou assim. Aí, você vai olhar aqui e vai dizer, meu, quanto ponto? Mas, por que tá assim, gente? Porque eu vou fazer mais uma carreira só de bloquinhos aqui, igual essa que eu acabei de fazer. Lembrando, gente, eu preciso ter pra próxima carreira números de bloquinhos aqui ímpares. Vocês lembram, né? No tapetiriá era ímpar. Então, assim, ó, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu preciso fazer mais uma carreira pra formar sete. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, oito, dezenove, vinte. Vou ter que fazer mais uma carreira, então, porque daí eu vou ficar com vinte e um aqui, ok? Então, eu vou fazer mais uma carreira igualzinha a essa que eu acabei de fazer. Ok, gente? Então, vamos lá. Leque dentro de leque, só nos cantos, tá? E o resto da carreira é toda de novo em bloquinhos. Duas correntes, bloquinho. Ok? Vamos lá. Duas correntinhas, bloquinho. Vou fazer assim a volta toda, a carreira toda, igualzinha de antes, ok? Vou terminar a minha e daí eu volto pra gente fazer a próxima, ok? Terminei aqui, né, a carreira dos bloquinhos, tá? Tenho agora o número ímpar aqui, né, aqui eu tenho sete, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. E aqui eu tenho vinte e um espacinhos, ok? Gente, meus dedos tão sujos aqui, porque eu, na empresa lá, eu me lambuzei um pouco com tinta de canetão, tá? Tentei tirar, tava bem pior, né? Até amanhã sai. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos até o meio aqui do meu leque e vou fazer outro leque. Vamos lá. Vou fazer uma correntinha de separação e vou vir aqui nesse primeiro espacinho e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vem no próximo espacinho, faz outro leque. Agora, eu vou trabalhar, gente, em cada espacinho, um espacinho, um leque, um espacinho, um ponto alto, ok? Uma correntinha, ó. Essa carreira aqui, né, que a gente vai trabalhar, ó, tá vendo? Que a gente fez de primeiro, né, antes de começar os pontos altos em relevo. Então, assim, aqui no tapete da pia eu fiz duas carreiras, ó, tá vendo? Duas de cru, três de azul, três de cru e a do bico. Aqui no tampo, gente, eu vou fazer agora só uma, uma de cru primeiro, tá? Eu vou terminar essa carreira, né, e vou arrematar o meu fio quando chegar ali no final. Então, vamos lá, é uma, um espacinho com um leque, um espacinho com ponto alto. Tudo separado por uma correntinha, ó, tá vendo? Ó, um espacinho com ponto alto, um espacinho com leque, um espacinho com ponto alto, um espacinho com leque. Vou terminar a minha carreira, gente, aí quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer, fechar com ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio, ok? Então, vamos lá. E ficou assim, né, ó, a minha carreira pronta, ok? Ó, tá aqui, né, ó, um ponto alto, leque, ponto alto, leque, ok? Agora, eu vou usar o meu barbante azul. Eita! Os pequenos nós, tá? Eu vou começar, gente. Vou começar nesse leque aqui, porque no canto eu vou fazer aquele esquema lá pra mim conseguir depois fazer dois leques, tá? Que nem eu fiz no tapete da pia. Como eu falei, gente, são menos carreiras que eu faço aqui no tampo, né, porque senão vai ficar muito grande. Então, eu vou começar aqui dentro desse leque, fazendo outro leque. Deixa eu já esconder esse fio aqui um pouquinho. Vamos lá. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de separação. Aí, aqui no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo, lembra? Uma correntinha. E agora, aqui dentro desse leque, gente, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Eu fiquei aqui, agora, gente, com... Ó, dois espacinhos, né? Tem que ter três. Vamos lá. São três espacinhos. Porque eu vou ter depois dois leques aqui dentro. Ó, eu tenho aqui três espacinhos que eu tenho depois, eu vou fazer três leques aqui. Lembram, gente? Eu fiz assim lá no tapete da pia. Uma correntinha de separação, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, venho no leque e faço outro leque. Agora, é leque dentro de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto. Nessa carreira aqui, gente, eu vou continuar com uma correntinha de separação. Se vocês verem que vai ficar muito repuxado, então, vocês já façam duas, mas eu acredito que uma vai... Não vai repuxar, não. Lembrando que eu tô utilizando aqui, gente, o barbante número oito, tá? Então, vamos lá. Vou terminar essa minha carreira... Fazendo leque dentro de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto. Aqui, nesse... Nesse leque aqui do canto, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? E aqui, eu continuo trabalhando normalmente. Leque em cima de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto, ok? Vou terminar essa minha carreira, e aí, eu volto pra mostrar como é que tá ficando. Terminei aqui, né, a carreira, fechei com ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos até aqui o centro do meu leque. Ó, ele tá assim. Nessa carreira agora, eu vou fazer aumentos aqui na parte curva, ok? Então, vamos lá. Então, caminhei com ponto baixíssimo até aqui o centro do meu leque, e eu vou fazer outro leque aqui dentro. Vamos lá. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, ponto alto em relevo aqui. Aí, eu cheguei aqui no meu canto, né, ó. Vou fazer uma correntinha, e eu vou fazer um leque dentro de cada um desses espacinhos, ou seja, eu vou ficar com três leques aqui dentro, tá? Vai ser um leque em cada espacinho, então, eu vou ter três leques aqui nessa minha curva. Beleza? Beleza? Sem nenhum espaço, sem nenhuma correntinha de separação, vou fazer direto, ó. São três leques aqui no canto. Eu vou terminar os meus leques, gente, ó. Vou fazer um leque em cada um aqui, e vou continuar, ó. Vou fazer aqui e aqui um leque dentro de leque. Quando eu chegar aqui no meu terceiro leque depois do canto, aí eu volto pra mostrar pra vocês como eu continuo, ok? Então, vamos fazer nossos leques. Fiz aqui o meu canto, ó, fiz um leque dentro de cada espacinho, tenho três leques aqui. Aí, eu fiz mais o próximo e o próximo só leques. Agora, aqui, nesse leque aqui, eu vou fazer um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. E eu vou fazer parecido com o que eu fiz aqui na carreira anterior, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui dentro do leque, e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos... Duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Aí, o que vai acontecer na próxima carreira? Eu vou ter um leque, um ponto alto e um leque. Vou fazer agora uma correntinha de separação, venho aqui no ponto alto e faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação, e agora, nesse leque aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer em seis leques, eu vou fazer esse conjunto aqui, tá? São, no caso, dois, quatro, seis, ó, são quatro bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, tem que ter três espacinhos, gente, dentro de cada leque que eu vou fazer agora. Aí, de novo, faço uma correntinha de separação, venho no ponto alto, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação, e agora, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer seis leques, tá, gente? Porque, assim, ó, aqui no meu canto, eu vou fazer que nem eu fiz esse canto aqui. Esses dois leques depois aqui do canto, eu vou fazer que nem eu fiz aqui. E aqui, então, vai sobrar um, dois, três, quatro, cinco, seis leques que eu vou estar fazendo os aumentos, ok? Então, eu vou terminar os meus aumentos, vou terminar essa carreira. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu vou fazer, né, um ponto, um leque em cada um aqui. E aqui, eu vou trabalhar normalmente leque em cima de leque, ponto alto em cima de ponto alto, que nem aqui, tá? Vou terminar essa minha carreira. Aí, eu retorno pra gente fazer a próxima, ok? Terminei aqui a carreira, né, eu fechei aqui com ponto baixíssimo e tá ficando assim, ó, tá? Agora, aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui no centro do leque. Vou subir três correntinhas e aqui eu vou de novo fazer leque dentro de leque. Vamos lá. O fio. Uma correntinha de separação, vem no ponto alto em relevo e faz outro ponto alto em relevo. Aqui no meu canto agora, ó, vou fazer uma correntinha. Vou continuar com meus três leques, vamos lá. Ó, vou fazer aqui um leque dentro do primeiro leque. Aqui são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação e vou vir aqui, ó, no leque que vai ficar bem no cantinho aqui. Eu vou fazer igual que eu fiz lá no tapete Iriá, tá? Esses cantos vão ficar iguais. É um pouco diferente porque eu não fiz a mesma quantidade de carreiras, ok? Aí, de novo, ó, duas correntinhas, vem aqui no terceiro leque e faz outro leque. Duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora aqui, ó, eu vou trabalhar ponto alto, leque, ponto alto em relevo, né? Leque, até eu chegar aqui nos meus aumentos, ok? Vou fazer até eu chegar aqui e eu já retorno. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, ó. Fiz aqui o ponto alto em relevo, vou fazer uma correntinha. Dentro do primeiro espacinho eu vou fazer um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, nesse segundo espaço eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação e aqui no próximo eu vou fazer mais um leque. Eu vou fazer assim em todos esses aumentos que eu fiz, ok? Vamos lá. Uma correntinha de separação, vem aqui no ponto alto em relevo e faz um ponto alto em relevo, ok? Agora, eu vou fazer o próximo aqui da mesma forma. É um leque, um ponto alto, um leque, separado aqui por uma correntinha, ok? Eu vou fazer a minha carreira toda assim. Onde tem esses aumentos eu vou fazer dessa forma. E aqui é normal, ok? Esse canto aqui eu vou fazer igual eu fiz esse aqui, vou chegar aqui, vou fechar com ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio, ok, gente? Então, vamos lá. Aí, terminei a minha parte do azul e ficou assim, né? Você olhando aqui, tá esquisito. Mas, é assim mesmo que eu faço, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar de novo, gente, com meu barbante cru. Eu vou amarrar ele aqui em qualquer um dos meus leques. Vou subir aqui três correntinhas, opa. Vou fazer leque dentro de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Sem nenhum segredo. Eu vou fazer assim até eu chegar aqui nesse meu canto, ok? Quando eu chegar aqui no meu canto, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui na parte de trás, que fica atrás do tampo, gente, vocês viram que não tem nenhum aumento, né? Só leque em cima de leque, ponto alto em cima de ponto alto, ok? Separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer o meu aqui até eu chegar ali no meu canto. E eu já volto. Chegando aqui no canto, ó, eu fiz aqui o ponto alto em relevo, uma correntinha. Vou fazer aqui leque dentro de leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de separação, e aqui no espacinho eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, leque dentro de leque de novo, ok? Igual no tapete lá que eu fiz no tapetiriar, é a mesma coisa. Vamos lá. Uma correntinha de separação, aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, leque dentro de leque, tá? Agora, eu vou continuar, gente, só fazendo leque dentro de leque, ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto em relevo, tá? Quando eu chegar aqui, ó, onde eu fiz os aumentos, é a mesma coisa. Vou fazer um leque, vou pegar esse ponto alto em relevo, vou fazer um leque, ok? Eu vou fazer essa minha carreira aqui, e aí, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Beleza? Então, vamos lá. Aí, gente, ó, eu tô aqui na parte dos aumentos, né? Ó, que nem eu falei, leque dentro de leque. Aqui onde eu fiz o ponto alto, eu vou pegar em relevo agora. Leque dentro de leque. Tudo separado por uma correntinha, tá? Assim, eu vou fazer aqui dentro desses, nesses leques onde eu fiz os aumentos, ok? O resto é tudo igual. Eu vou terminar essa minha carreira. Ali no meu canto, eu vou fazer esse segundo canto que nem eu fiz o meu primeiro. Vou terminar essa carreira, né? E aí, eu volto pra gente fazer a próxima. A próxima, na verdade, vai ser totalmente igual a essa daqui. É só no canto aqui que vai mudar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Aí, eu terminei a minha primeira carreira em cru, já fiz mais uma, tá? A primeira, né? Depois do azul. E ela é praticamente igual a carreira que a gente... A primeira, tá? A segunda é praticamente igual a primeira. O que que muda, gente? Aqui nos cantos, tá? Entre aqui, ó, depois que eu faço o leque, tem três leques nos cantos. Na primeira carreira, eu fiz uma correntinha de separação aqui no ponto alto, tá? Nessa carreira agora, eu vou fazer duas. Vou fazer o leque, duas correntinhas... E aí, eu pego o ponto alto em relevo. Duas correntinhas. Venho aqui no canto, faço o leque. Bem facinho, né? Então, vamos lá. Então, assim, eu vou terminar essa carreira, porque não muda nada, ela é praticamente toda idêntica à anterior. O que muda só é aqui no canto, que ao invés de uma correntinha, eu vou fazer duas correntinhas. Na separação entre os leques do ponto alto, ok? O resto é tudo igual. Então, eu vou terminar essa minha carreira aqui e eu já retorno. Agora, gente, na minha terceira carreira, né? Terceira e última carreira de cru, eu vou fazer de novo, ó, tudo a mesma coisa. Leque dentro de leque, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. O que muda de novo, gente, é aqui nos cantos. Eu já fiz o meu primeiro canto aqui. Vou fazer agora o meu segundo canto. Na primeira carreira, a gente fez uma correntinha de separação. Na segunda, duas, e agora eu vou fazer três. Só isso, tá? Ó, faz três correntinhas, pega em relevo. Isso, gente, só aqui, ó, nos três leques dos cantos, tá? O resto é tudo uma correntinha de separação. Ó, três correntinhas, vem aqui e faz o leque. Beleza? É muito fácil, gente, sério. Qualquer iniciante consegue fazer um tapete desse. Vamos lá. Três correntinhas. Pega em relevo aqui. Três correntinhas e vou fazer agora o último leque aqui do meu canto, ok? Vou terminar essa carreira, vou chegar aqui e vou arrematar o meu fio, tá? Aí, eu vou fazer o biquinho final. Bora lá? Vou fazer agora, né, o meu biquinho, que é esse aqui, ó, que eu fiz no tapete, né? Vou deixar o link do tapete pra vocês, né, pra quem não viu. E vou fazer aqui... Eu vou começar com a laçadinha inicial. E vou entrar, gente, em qualquer um dos leques aqui e vou trabalhar pegando aqui nos três pontos altos, eu vou pegar só a laçadinha de trás e vou fazer ponto baixo. Só pegando a laçadinha de trás, tá? Dentro aqui do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer um picô. Que é três correntinhas, vem na primeira, faz um ponto baixíssimo. Mais um picô. Mais um picô. Tá? Agora, eu volto aqui dentro do leque e faço outro ponto baixo. E aí, ele fica assim, ó. Esse negocinho aqui. Aí, eu vou vir aqui onde tá, né? Eu fiz o ponto baixo dentro aqui do espacinho. Nesses três pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto, pegando só na correntinha de trás, ó. Faço uma correntinha e faço um ponto baixo em relevo aqui, ó. Nesse ponto alto em relevo. Vou fazer um ponto baixo em relevo agora. Uma correntinha, vou pro próximo leque agora aqui, ó. E vou fazer de novo. Três pontos baixos, entra dentro do leque. Vou fazer três picôs. Dentro de todos os leques, eu vou fazer um ponto baixo, três picôs, um ponto baixo. Ok? Não tem segredo, gente. É bem fácil. É um biquinho bem fofo, né? Ó. Nos pontos altos, um ponto alto, um ponto baixo em cada um dos pontos altos. Uma correntinha. Ah, olha só, gente. Eu tô dentro do canto aqui agora, ó. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo pegando pela alcinha de trás em cada uma dessas três correntinhas aqui. Ó, tá vendo? Vou fazer uma correntinha. Aqui, no caso, ó, eu fiquei com seis pontos baixos pegando na alcinha de trás. Três que são aqui do leque e três das correntinhas. Aí, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo em relevo aqui. Ok? De novo, uma correntinha. Agora, aqui, a mesma coisa. Vou fazer aqui três pontos baixos, um em cada correntinha, porque eu tenho três correntinhas, então, são três pontos baixos. Aqui no leque também, ó, um ponto baixo em cada ponto alto do leque pegando na correntinha de trás do ponto. Na laçadinha de trás do ponto, né? E aí, dentro do leque, eu faço o esquema de um ponto baixo, três picôs e um ponto baixo. Ok? Eu vou fazer a minha volta inteira assim, e aqui nos cantos, né? É só nos cantos, gente, que eu faço um ponto baixo em cada correntinha, ó, que nem eu fiz aqui, tá vendo? Claro que aqui eu não tenho três, né? Vocês, quem me acompanha viu, né? Como eu fiz o tapete aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu vou terminar essa minha carreira. Vou chegar aqui, fazer um ponto baixíssimo, vou arrematar o meu fio, e aí, eu tenho que fazer a parte de trás, né? Que é pra encaixar no tampo do vaso, ok? Então, vamos lá. Aí, gente, ó, eu terminei o meu biquinho, fui lá no meu tampo e marquei aonde vai ficar a parte do encaixe, certo? Já preguei aqui a minha pérola. E agora, eu vou fazer a parte aqui que vai ser o encaixe. E eu vou fazer com cru, né? Eu vou fazer da mesma forma, gente, que eu faço em todos os meus trabalhos, tá? O encaixe, eu faço tudo igual sempre. Em todos os meus trabalhos. Então, eu vou começar, ó, vou prender aqui. Onde eu fiz a primeira marcação. Ai, meu Deus do céu, meu marido tá jogando, falando palavrão. Que coisa feia. Vou fazer aqui um ponto pra ser um ponto baixo. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E vou vir aqui, ó, no meu próximo leque. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou vir aqui no meu próximo leque. Tá? Eu vou fazer assim, gente, até ali onde eu fiz a minha outra marcação aqui do outro lado. São oito correntinhas e aqui eu vou prender um em cada leque, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem que ver, né, gente? Pra não fazer a parte do encaixe na parte que vai ficar pra trás, né? Tem que cuidar com isso. Aqui, gente, ó, onde vai ficar a parte da frente. Tá vendo que aqui eu comecei, ó, na ponta do primeiro leque? Aqui, gente, eu vou passar pra ponta do segundo leque. Por quê, gente? Porque esse tampo, ele fica praticamente do tamanho do tampo do vaso, tá? Então, se eu fizer o meu encaixe aqui, ó, quando eu colocar lá no tampo do vaso, essa parte aqui vai ficar caída pra frente e a parte de trás vai ficar muito curta, tá? Se vocês quiserem que fique caidinho no geral, então, vocês têm que fazer aqui atrás uma ou duas carreiras a mais, tá? Senão, não vai dar certo. Eu fiz esse tampo pra ficar do tamanho da peça lá no vaso, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por quê? Porque eu acho que ele combina mais assim, né? Ele não tem, assim, aquele bico pomposo pra ficar caindo nos lados, é a minha opinião, gente, tá? Cada um com a sua opinião, ok? Então, eu vou terminar essa minha carreira. E vou fazer as próximas, que quem me segue aqui no canal já sabe como é que eu faço, né? Essa aqui eu fiz com oito, a próxima vai ser sete correntinhas e pontos altos aqui onde eu fiz os pontos baixos. Depois, seis, cinco, quatro, três, dois, um, nenhum, ok? Quando eu chegar ali de novo onde tem nenhuma correntinha, aí eu volto pra gente fazer de novo, ok? Então, vamos lá. Terminei aqui a minha rede, tá? Então, gente, não tem segredo, né? Eu faço igual em todas as minhas peças, ó. Eu comecei a primeira carreira com oito correntinhas, ponto baixo, oito correntinhas, ponto baixo. Na próxima, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, faço sete correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Sete correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Na próxima, é seis, dez, cinco, quatro, três, dois, um, nenhum. E a última aqui também que eu faço sem nenhuma correntinha de separação. E aqui eu fiz dez correntinhas pra fechar o trabalho. Agora, eu faço um biquinho. Só um biquinho, normal, básico, simples, um biquinho de picôs, tá? Vou fazer aqui minha laçadinha inicial e vou começar aqui bem no cantinho, fazendo um ponto baixo. Mais um ponto baixo e faço um picô. Aí, eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, um picô. São dois pontos baixos, um picô. Dois pontos baixos, um picô. Em cada espacinho, ó, tá vendo, gente? Em cada um desses pontos altos tombados aqui, ó, eu faço um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, um picô. Não, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, isso. Ó, tá vendo? Então, eu vou terminar esse detalhe. E aí, tá pronto o meu tampo do vaso. Aí, eu vou mostrar lá no meu banheiro como é que ele ficou, ok? Então, vamos terminar aqui. Aí, ficou assim, né, o tapete, o tampo, né? Olha, ele ficou certinho, não ficou tipo caidão pros lados, tá? Olha só. Atrás ali, né, ficou um tamanho bom. E aqui tem um gatinho. Aí, por dentro, né, a redinha, que eu deixo sempre um pouco mais solto, porque daí, às vezes, a gente quer levantar, né, o tampo, aí ele não fica caindo, ok? Então, a aula de hoje foi essa. Até a próxima aula, gente. Beijos!